Música Nestes versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá Quando canta a sua tristeza Deste lugar onde ele está Nesta viola Eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci em aquela serra Num ranchinho de Iraxã Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia o barulhando Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo Devagar vai ser sumido Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu sou como um sabiá Quando canta a sua tristeza Desde o lugar onde ele está Obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigada